Fala liderança de todo o Brasil, aqui quem fala é já o Mendes Pereira, eu sou gerente executivo do Clube Multinível Pessoal, estou gravando esse vídeo para mostrar a minha felicidade Que um pouco tempo de negócio no Clube Multinível a empresa me pagou Fechei hoje, 100 mil reais pessoal, 100k de ganho Cara, isso é incrível, porque com uma pequena equipe de 156 pessoas 156 pessoas, a empresa me pagou mais de 100k hoje, dia 23 Pessoal, quero agradecer muito a vocês, vocês da minha equipe, Equipe Vale Quero agradecer também a minha parceira, a Flaviana Moura Por a gente estar sempre nessa batalha, trabalhando, ajudando a nossa equipe E quero agradecer também ao nosso CEO, Alexandre Costa, por ter fundado essa empresa E hoje está mudando a minha vida e a vida de várias pessoas pelo Brasil Sei que essa empresa está apenas no início, só temos um ano e seis meses de negócio Mas essa empresa daqui a 5, 10 anos é onde eu já me vejo Vamos estar aí galgando grandes degrais Pessoal, não perde tempo, conheça o nosso plano de negócio Venha para o Clube Multinível, eu estou muito feliz Hoje a empresa está me pagando uma média de 500 a 1.000 reais todos os dias Aqui ó, só dia 23 hoje, se calcular aqui, isso aqui já dá 500, quase 700 reais só hoje no sábado Mas tem dia que ela me paga 1.000, 2.000 reais por dia Pessoal, venha, o Clube Multinível é diferente de todas as outras empresas de marketing que tem aí Empresas com pontuação, aqui não, aqui é comissão, a empresa reconhece a base, ok? Ela reconhece a pessoa que está na rua trabalhando Hoje já passamos de mil produtos E não perde tempo pessoal, vem para o Clube, veste a camisa Eu tenho certeza que vocês vão mudar de vida também Um forte abraço a todos, Jaumentos Pereira Gerente Executivo, abraço, tchau, tchau